Já estamos, passados do primeiro portão, agora vai poder ter que ver as metais. E lá atrás ainda, ó. Tem mais gente. Estamos aqui, ó, que é meia hora já. Meia hora. Meia hora. Meia hora. Obrigada. Estes seguranças que o Rafa vai falar mais sobre, depois, são seguranças? Guarda do Papa. Do Papa. E eles sempre são? Eles têm que ser suíços, porque os originais, quando o Papa não lembrou o Papa, teve que fugir do Vaticano para o castelo aqui na região, ele foi expulsado por essa larga. Então, eles juraram lealdade ao Papa e hoje todos juram também lealdade ao Papa e tem que ser suíços. Não encontram. Eles são todos suíços. É muito legal, gente. É uma curiosidade que eu achei muito bacana. Olha lá ele. Um deles, né? Um deles. Eu vou, um cordial e bem-vindo ao Pelegrino de Língua Portuguesa. Em particular, o Pelegrino proveniente de Portuguesa e na Alemanha. Obrigado. Em particular, o Pelegrino de Língua Portuguesa e na Alemanha. Em particular, o Pelegrino de Língua Portuguesa e na Alemanha. que conduz com a nossa terra, Senhoras e benedictas. Dirija uma cordial saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, concretamente àqueles vindos de Portugal e do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos ensina que o primeiro aluno que tem necessitado significa colher a Ele mesmo. Abri os vossos corações para que se deixem permear pelo Espírito e sejam conduzidos pelas estradas do amor que levam aos irmãos. O Senhor os abençoe. Nossa, eu não estava gravando, ainda bem que a gente está gravando. A gente está gravando, ainda bem que a gente está gravando. Um, perverbe! Pera, pera, pera que ele tá focou. E chegamos. Nós vamos onde? Onde? Olha que imensidão. É o Vaticano. O Vaticano. O Rafa todo emocionado. Muito, muito lindo. É muito lindo, vale muito a pena. E é uma emoção muito forte. E é uma praça enorme. Olha, é muito grande. Não dá pra ter noção. É uma praça enorme, mas é um país pequeno. É muito lindo mesmo. É muito lindo. 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 É muito lindo.